Ó, eu sou rapidona, ó, 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 ó Que? Você se acha mais rápido e esperto do que eu? Não é, não é! Sabe o que eu quero agora? Eu quero te desafiar, se você é mais rápido e esperto do que eu Então eu quero ver você me seguir, curtir e comentar Antes que eu estoure todas as bolinhas do caracol 1, 2, 3, valendo! Estourei tudo Pronto Eu fui muito mais rápida do que vocês Porque vocês é muito devagar Peraí Você conseguiu primeiro do que eu? Mas você conseguiu curtir, seguir e comentar Antes de eu estourar tudo? Não acredito Não acredito